Pois é, Kate, estamos de volta aqui ao Hora D, dessa vez para falar da coletiva do governador Flávio Dino, que terminou agora há pouco. Ele fez uma análise do cenário atual da Covid-19 aqui no Estado. Agora, Kate, uma das informações mais importantes que foram repassadas pelo governador nessa entrevista foi a do calendário escolar. Ele vai seguir suspenso, isso depois do resultado da pesquisa que foi feita com estudantes, pais e professores. Apesar dos alunos estarem dispostos a retornar às unidades de ensino, os pais não querem deixar que os filhos vão para a escola justamente pelas condições sanitárias. E também os profissionais, pelo menos de acordo com a pesquisa, não estão dispostos a retomar as atividades nas unidades de ensino pública aqui do Maranhão. Então, portanto, o calendário escolar vai seguir suspenso. Agora, uma outra informação, Kate, importante dessa coletiva foi que o governador disse que as autoridades sanitárias aqui do Estado, apesar de estarmos num bom momento em que a taxa de transmissão por aqui segue menor que 1, eles estão analisando especificamente a situação da Europa, que agora entra no inverno e justamente no inverno é onde há proliferação muito grande do coronavírus. E também a situação aqui no Brasil dos estados da Amazônia Legal, porque também no período chuvoso há um número maior de aglomerações. Só para a gente ressaltar, Manaus, por exemplo, capital do estado do Amazonas, na semana passada, precisou fechar bares e restaurantes por conta do aumento, ou para evitar o aumento dos casos, ou aumento do número de casos do coronavírus lá na região. E por conta disso, o governador do estado informou que segue acompanhando essa situação. Sobre esse assunto, a gente vai ver o que ele disse agora. Nós estamos observando. Não há ainda condições de se afirmar cabalmente que existe uma segunda onda no sentido de haver um novo processo de ascensão. Então, é cedo para dizer isso, mas nós temos indicações de que isto pode ocorrer em menor intensidade do que este ano de 2020, mas pode ocorrer. Por isso que é importante observar as indicações epidemiológicas da Europa, da Amazônia, onde o Maranhão se vincula, embora legalmente no Nordeste, mas legalmente também na Amazônia, e o clima muito parecido, as estações, o modo como se dá o regime de chuvas, muito parecido com a Amazônia, mais parecido com a Amazônia do que com o Nordeste. Precisamos observar, portanto, isto. Observar a imunidade coletiva com inquérito sorológico e acompanhar o processo de vacinação. Essa é a nossa estratégia para os próximos meses. Pois é, e um novo inquérito sorológico deve começar, deve ser realizado a partir da semana que vem, em 66 municípios aqui do Estado. Esses moradores vão ser submetidos a exames para acompanhamento da Secretaria de Saúde sobre a atual situação da Covid-19. Eduardo Moeno, para o Hora D.